E aí galera, tudo beleza? Aqui que fala Edu. Hoje eu vou falar as principais doenças que acometem as calopsitas parte 2. Então deixa seu gostei, inscreva-se no canal, então vamos nessa. O diagnóstico é feito pela detecção do agente por exames como o de DNA, já feito em alguns laboratórios no Brasil. O tratamento geralmente é feito com uso de antibióticos específicos, com tempo e forma de administração determinados pelo veterinário, conforme cada caso. O uso de outras medicações pode ser necessária também dependendo do estado da ave. Candidias e leveduras e outros tipos de fungos fazem parte da microbiota das aves, ficando no trato gastrointestinal e na pele normalmente. O principal agente encontrado nas aves na candidias é a candida albicans, que sob certas condições causa a candidias e no trato gastrointestinal. É muito comum em filhotes, onde surge como infeção primária, e nos animais imunossuprimidos como agente oportunista. Uma das características da infecção é a formação de placas na cavidade oral e trato digestório, cobertas com material caseoso, deixando o animal com dificuldade de debilutição e respiração. Alguns dos sinais são A dificuldade de respiração, vômito, diarreia, perda de peso, e papo dilatado. Podem surgir outros sintomas conforme o grau de infeção. Na pele podem ser vistas formações de hiperqueratoses, na comissura do bico, na narina, próximo da cloaca, e até nos folículos das penas. O diagnóstico é feito pelo Estado-Geral da AVE, Exame Clínico Veterinário, associado ao exame esfregaço da cavidade oral das fezes, cultura e até mesmo estupatológico, todos feitos em laboratório. O tratamento geralmente é feito com fungistânticos específicos conforme a necessidade do animal. Parasitas As aves podem ser acometidas por vários tipos de parasitas, como os do sangue, hemoparasitas, na pele e penas, ectoparasitas, e os internos, endoparasitas. Os hemoparasitas, são detectados pelo exame de sangue, sendo que as aves podem apresentar sinais como perda de peso, anemia severa e até mesmo a morte do animal. O tratamento é feito com medicações específicas piolhos, pulgas, ácaros e outros insetos podem acometer as aves, levando o animal a ter perda de peso, anemia, prurido intenso, retardo no crescimento e ficar predisposta a outras doenças. Os sinais vão variar conforme a espécie de parasita, quantidade e estado geral da ave. Os animais imunossuprimidos costumam apresentar diarreia, que pode ser hemorrágica e até mesmo levar a ave ao óbito. O diagnóstico é feito pelo exame das fezes. O tratamento geralmente é feito com vermífugos, que variam conforme o tipo de endoparasita encontrado e desinfeção do ambiente. Traumatismos é muito comum, principalmente em aves que vivem soltas pela casa. Os mais comuns são, fraturas de asas, patas e alguns traumatismos em bico. O diagnóstico é feito pelo exame físico, os sinais que a ave apresenta, e também pela radiografia da região atingida. O tratamento vai variar conforme o trauma, sendo às vezes necessárias a realização de cirurgias, utilização de talas, reconstituição ou transplante do bico, analgésicos e antibióticos. Então deixa seu gostei e inscreva-se no canal. Então fui!